Olá seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro como funciona o HD Regenerator 1.7.1. Temos o programa aqui agora aberto, temos aqui três HDs já detectados. Eu vou começar pelo HD que está ruim, que é esse Toshiba aqui, dou dois cliques nele, peço para escanear aqui e fazer um reparo, que é a opção 1. Se eu quisesse só escanear, eu usaria o 2. Se eu quisesse só regenerar as partes ruins, eu pressionaria 3 e se eu quisesse ver as estatísticas, 4. Mas como eu quero escanear e reparar, é a opção 1. Dou um enter, dou um enter. Ele vai começar a escanear o HD. Logo de cara você nota que o HD começou a ser testado e já travou. Está bem lento isso aqui. Isso aqui deveria estar bem rápido. Está vendo? Olha como ele está demorando. E agora pode ser o que, regenerando o HD. Perdão. Ele já encontrou um badblock, está vendo? E agora encontrou muitos, muitos badblocks. Mais de 3.000 badblocks já foi encontrado. Ou seja, o HD, esse HD aqui de 500g já está com problema logo no início. Entendeu? E bem provável que não vai dar para aproveitar nada dele aqui. Não está dando para acessar o HD, de tão ruim que ele está. acessado. Olha o tanto de badblocks que ele encontrou. Agora eu vou fazer um teste no HD bom aqui para você ver a diferença que vai dar. Vamos dar um ESC aqui. Eu quero sair do programa, eu pressiono 5. Dou enter. Ele te mostra o relatório tudinho depois. Vamos testar esse HD aqui que eu tenho certeza que ele está bom. Vamos ver aqui. Mesmo procedimento. Escanear e reparar. Enter. E agora, pelo teste de início, você pode ver que ele está mais rápido que o HD e não travou aqui no teste. aqui são os badblocks, aqui são os setores danificados. O que acontece? Muito, muito com esses problemas de HD. Às vezes foi desligado de forma errada, uma queda de energia. Lembrando que esse teste serve tanto para notebook como computador de mesa. Os dois HDs ele funciona. Tanto um HD pequeno de notebook, tanto como um HD grande de PC de mesa. do modo mais grosso, do modo, a grosso modo, a se dizer. O que acontece? Dando esses problemas, você corre um risco muito grande de perder seus dados. E o que acontece? sempre eu aconselho para todos os clientes. Faça backup no mínimo em dois locais. O porquê disso? Suponhamos que você tem um computador e você tem um HD externo. Aquele backup que é importante, aquelas fotos de viagem, aqueles documentos do Word, aqueles programas que não podem ser perdidos, você salva no computador e no HD externo. Deu problema no HD externo? Você tem salvo no computador. Deu problema no seu computador? Você tem no HD externo. Entendeu? Então, por isso que backups são importantes no mínimo em dois locais. E se você quiser fazer um backup em nuvem, também é interessante. Mas nunca deixe de fazer em dois locais. Porque você também está sujeito a perder sua conta de e-mail que você usa para acessar nas nuvens os seus dados. Então, backup é uma coisa muito importante. O cliente tem que priorizar muito. E essa é a questão desse programa. Ele que me ajuda a recuperar muitos dados aqui de cliente. É um processo demorado, como você pode ver aí. Eu estou falando com vocês, isso aí já tem 3 minutos e não foi nem 1% dos dados verificados ainda. Dá trabalho? Dá. Mas a gente consegue recuperar. A maioria dos HDs de cliente a gente consegue recuperar. Às vezes precisa de uma limpeza, às vezes precisa de um reparo igual esse aqui, entendeu? E paciência. Recuperação de dados é paciência. Dá bastante trabalho, mas dá certo. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aí. Se você não gostou, deixe o seu gostei e deixe um comentário aí embaixo para ver o que dá para melhorar. Vai ficar mais dois vídeos aí no card no final. É só você clicar, ver e ser feliz. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. E hoje, só lembrando, foi visto o HD Regenerator e como ele funciona. Valeu! Falei! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.